Música Sejam muito bem vindos a mais e menos 3 comandos malucos Hoje vamos falar do jogo The Order 1886 Com o Diogo porque ele foi dos 3 comandos Ele foi o único a jogá-lo E antes de irmos para isso Bruno, Diogo Ok, e eu sou o Vitor pessoal A hora que está fora do caminho Vamos falar sobre o jogo que foi muito criticado E vamos falar o porquê dele ter sido criticado E o que é que o Diogo que o jogou até ao fim achou dele Queres começar a falar sobre a polémica que foi gerada à volta deste jogo? Não, antes de mais vou começar por dizer aquilo que eu achei Eu cheguei ao fim do jogo Já estou a jogá-lo a segunda vez Porque antes de mais é um jogo que de facto no que diz respeito a inovação Ele não tem nenhuma Mas se olharmos para exemplos como Uncharted que tem 3 jogos Batman, Assassin's Creed Principalmente Assassin's Creed Que é o exemplo que eu dou sempre Já tem para aí 7 jogos Ou 6, já nem sei, perdi a conta Ou mesmo até Call of Duty E para aí fora São jogos que a nível de inovação ao longo destes anos não têm tido muita Ou tirando o Advanced Warfare Talvez tenha inovado um bocadinho A verdade é que o resto tem sido sempre igual E não é por isso que nós vemos certos sites a dar certas e terminadas notas E a dizer certas e terminado Tipo de coisas que às vezes eu fico do género Bem, este pessoal é pago de facto para fazer as críticas Para fazer as reviews, não é? Como todos nós conhecemos E são pessoas que são credenciadas nisto E que têm a obrigação de perceber muito mais do que eu Mas é um facto que às vezes que eu quando leio E vejo o tipo de declarações que fazem Eu fico do género Só gostava de ter tido um pouco da sorte destes menes E poder ser eu a fazer estas reviews Ou a poder fazer estas análises Porque é preciso saber ver as coisas E no que diz respeito ao The Order Na parte gráfica Venha quem vier Mesmo até fizeram comparações com o Rome Não, Rise Son of Rome Mas eu na minha opinião E não é por ser fã da Sony nem da Playstation Mas acho que está Consegue estar ainda melhor Mas a nível de jogabilidade É uma jogabilidade altamente fluida Não há nada a dizer em relação a isso A nível de história Acho que tem uma história muito boa Envolve momentos de intriga De conspiração Por aí fora A nível de personagem está muito bem interpretado É verdade que é um elenco britânico Aquilo também passa-se em Londres Por isso era óbvio que assim fosse Não como no Assassin's Creed Que se passa em França E todos eles têm o sotaque britânico Não é? Mas personagens absolutamente incríveis O próprio Galahad Que é a personagem com quem se joga Acho que tem uma presença tremenda Uma banda sonora absolutamente incrível De facto acho que quando se pode pegar É mais na longevidade Mas é o que eu digo Jogos como Uncharted Como Call of Duty E Batman Por aí fora São jogos que também não abrangem Mais do que as 8 horas 9 Pronto Se quisermos dificultar um pouco mais as coisas E andarmos à procura disto E daquilo Mas o mesmo se passa também no The Order Se a pessoa quiser jogá-lo ou ganhar Vai demorar muito mais tempo E se quiser andar à procura Das fotografias Das fotografias Dos jornais Do áudio Também vai demorar à volta disso Por isso tudo aquilo que o pessoal andou a dizer Das duas uma Ou foi um bocado dor de cotovelo Porque de facto veem que ali A nível gráfico A nível de detalhe A nível de pormenor Está uma coisa absolutamente incrível E que de facto marca A nova geração De 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 Consoles Ou então é o que eu digo É Zona Estão numa zona de conforto Em que são paques Para dizerem o que lhes bem apetece E sentem-se bem Às vezes a induzir as pessoas em erro Que é mesmo assim Ou para dizer Ou porque a inteligência artificial É assim ou a sabe Mas Quero perguntar E gostava que alguém me respondesse Qual é que é o jogo Até hoje Que a nível de inteligência artificial Não possa ter tido esta Ou aquela Ou aquela lacunha Assim como também pergunto E se alguém me souber responder Que eu faça Por favor Seja por Por os três comandos Seja por outro lado qualquer Qual é que é o Quando é que vai chegar o dia Que sai um jogo Que é perfeito Nunca Nunca vai acontecer E isso O que eu lamento é Que às vezes Em certos e terminados jogos Como por exemplo Temos o caso do Assassin's Creed Unity Que eu tenho E nunca disse tão mal do Assassin's E sou fã É de facto muito mal E sou fã Mas Deus me livre Sempre que pegava naquele jogo Dizia Eu não vou jogar isto Mas acabava sempre por jogar E cheguei ao fim E no entanto Vejo reviews Por exemplo De 7 De 7 pontos Qualquer coisa 8 Com atualizações gigantes Que é mesmo assim Como chegaram a sair Cheio de bugs Para mesmo assim O jogo continuar Exatamente na mesma Por isso As pessoas No entanto Dão uma nota muito mais baixa Ao orden Querem falar Que falem À vontade Sem sombra de dúvida Mas que sejam realistas E que apontem realmente Os problemas Que o jogo tem E os problemas Que o jogo não tem Também os apontem E saibam reconhecer Que de facto Não é um jogo Que é inovador Não é Sou o primeiro a dizê-lo Mas está incrível Está brutal Na minha opinião É sem dúvida O jogo Que mostra Aquilo que a nova geração É capaz É capaz de fazer E o pessoal Que vive disto Que às vezes Tenham um bocadinho Mais de bom senso Naquilo que diz Porque é A conversa do inovador Qual é o jogo inovador Estão apontem Os jogos inovadores Lá está Lá está Pronto Só há pessoas que criticam Nota-se Em certos sites Que só mesmo criticam Por criticar Mas parece que não têm Para onde pegar E vão por exemplo Vão pegar A dizer que o jogo é pequeno Que dura oito horas Quando há certos jogos De oito horas Que existem Que eles não se queixaram Disse na review Por exemplo Exatamente E às vezes É por isso que as reviews Valem o qual E não ajudam o qual Infeliziam Infeliziam Infelizmente É que por vezes Mesmo até às vezes Aquele pessoal Que lá está Eu tanto falo Do pessoal Que é profissional No que diz respeito A que trabalham Para sites E tudo mais Mas também me refiro Aquele pessoal Inegrume Que é mesmo assim Que às vezes recebe As cópias Mais cedo Do que o previsto E que não percebem Bolha de 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 classificação Digamos Digamos assim Ou de avaliação E vêm para o Para o Youtube Dizer que é assim Que é assado Ou que é isto Ou que é Quando na realidade Não é Porque se Se por exemplo Chegassem à minha beira E me falassem Que o Assassins Era assim Era assado Eu ficava naquela Fogo Tantos problemas Tipo Podia ficar na dúvida Mas quando fosse ver o vídeo Dizia não De facto Tem toda a razão Tipo Vejo um NPC Voar-me aqui De repente Ou de uma janela Bem para o resto do chão Digamos assim Era dispersar-me paredes Ou uma cena assim do género E eu dizia Fogo Tipo Quase Quanto não Se quer pode estropar paredes Com bugs E tudo Não é Eu ainda ficava naquela Pronto Não A pessoa não está a ser Não está a ser Tipo Injusta Nem Nem está A querer espancar Entre aspas Digamos assim O jogo Não É a realidade Agora No caso do The Order Não é esse o caso Joga-se muito bem Claro que quem jogar em fácil É capaz de chegar ao fim Em duas ou três horas Porque como em qualquer jogo Quem jogar em fácil É sempre andar Quem jogar Call of Duty Em Easy Corre o cenário todo Leva-se 50 mil tiros E não morre E mata tudo e mais alguma coisa E é sempre andar Mas isso é em qualquer jogo Agora Vêm com a história Ai não é mundo aberto Temos jogos Temos jogos como por exemplo O caso do The Last of Us Que também não é Mundo aberto E também dura em cerca Esse número de horas E ninguém ouviu dizer Que era Ou que era mais um Uncharted Ou que era isto Ou que era Ou que era assado Por isso As pessoas que sejam Justas Que é mesmo assim Quando virem algo Que realmente deve ser mencionado Deve ser falado Deve ser criticado Critica-se Mas não é Ou porque o jogo é exclusivo E há outras pessoas Que se calhar Olham para aquilo E dizem assim Está brutal Mas olha Mas como eu não tenho Mas como eu não tenho A consola Não tenho maneira De eu poder jogar Vou dizer É mais um Rai Son of Rom Ou não tem nada de novo Isto é que é Nova geração Ou é isto ou é essa Porque se é para fazer Esse tipo de comentários Então façam um favor A humanidade E escomem-se num buraco Na tua opinião O jogo é um bom jogo Para mim é Para mim Eu estou a jogá-lo segunda vez Pá E é Gosto É um chute A terceira pessoa Com elementos de cobertura Com muitos personagens Elementos de cobertura Sim Tipo Muita fluidez Não há breaks Não há rigorosamente Não há E tigas-me falado Do universo também Que está muito bem recriado Está muito bem O universo em si Está 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 incrível Está muito detalhado Está Tudo muito direitinho Às vezes por exemplo Olhas para pequeno Como disse-te há um bocado Olhas por exemplo Para uma lâmpada na rua E tu ficas Eu sei que isto Não é Não é Substancial Nem é Nem é o mais importante Mas tu olhas Às vezes Porque vemos esses jogos Coitados Não é Indies Que um gajo Goza com esta Isto Mas tu olhas para ali E até dizes assim Até é demais Sim Porque tu passas a correr Por aquilo Não ligas Mas quando olhas Tem um detalhe E esses pequenos detalhes Estás a entender Por isso Eu gostei Gostei muito Acho que realmente Lá está Volto a dizer Não é inovador Não é nenhum jogo Que tu vais dizer assim Aí nunca vi nada assim Não é um jogo longo Não é Mas é um jogo Que se joga muito bem Tem personagens Muito boas Tem uma história Que é intrigante Tem uma grande banda sonora Fabulosa E acho que vai Acho não Tenho a certeza Que vai ter continuação Porque o final Diz mesmo isso E qualquer pessoa Vê que irá ter continuação E pronto Acho que essa coisa De às vezes falar Só por falar Acho que é ridículo Acho que é medíocre Qualquer pessoa O pode fazer E pronto E isso por vezes Às vezes Estragam um bocadinho A experiência Que outras pessoas Até teriam O interesse Em experimentar E acabam por não experimentar Porque vão pela conversa De outras pessoas Já sabem malucos Não há nenhuma maneira Melhor de saber as coisas Do que jogarem por vocês mesmos É Mesmo que a review Seja de um site Que vocês gostem E confiem A vossa opinião Há jogos que levam 6 e 5 Uma pessoa adora Exatamente Sem dúvida E há jogos que lá está Que uma pessoa Olha para aquilo Vai ver ao YouTube E vê que está horrível E volta a dizer Assassin's Creed Unity Foi de mais gozados Pela comunidade Foi E no entanto Nos sites oficiais Tem que andar no outro Quando se vai ver É Assassin's Creed É isto É aquilo Está fantástico A Paris Está incrível Tem 300 NPCs No mesmo cenário Não sei o que Nunca se viu nada assim E eu digo Preferia ver 10 NPCs E correr à vontade E ter uma fluidez Incrível Não é Canto farto De suspirar Por um sistema de combate Do género Batman E a porcaria que é De ter às vezes 3, 4, 5 guardas Parados E eu ali literalmente À espera Que eles me ataquem E eles estão ali Tipo Ai ok Vou atacar agora Pronto Decidi que vou atacar Neste momento Ridículo Mas pronto É isto Não tem nada a acrescentar E nos deixo Está tudo tido Despeço-se aí então Adiós Adiós Até à próxima Adiós 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 Eu sou o Vitor Até ao próximo episódio Malucos Goodbye Features